Olá meus amigos, minhas amigas do Facebook, hoje 20 de fevereiro e nós estamos aqui no vídeo parabéns, e se você está aqui é porque você obviamente está aniversariando hoje, é meu amigo ou minha amiga do Facebook e nós vamos te fazer uma pequena homenagem pelo seu aniversário, espero que você goste desta homenagem, que é pequena para a grandeza que representa você neste mundo, mas eu te peço permissão para te fazer esta homenagem dessa homenagem, que é de coração, hoje dia 20, 20 de fevereiro, dia mundial da justiça social, que coisa importante hein, justiça social, então hoje 20 de fevereiro é o dia mundial da justiça social, também é o dia da tácida, sabe quem é tácida? é a deusa do silêncio e da virtude na mitologia romana, então daí, a tácida, você nasceu no dia da tácida, no dia da deusa do silêncio, silêncio, tácida, deusa do silêncio e da a virtude na mitologia romana, e virtude é o que vocês, é o que vocês têm, meus amigos do Facebook, minhas amigas do Facebook, amigos e amigas do coração, estão aqui eles, a maioria advogados, a maioria juristas, aqui de Fortaleza, do Ceará e de outras localidades do Brasil, então vamos homenagear os nossos amigos, aqui em primeira mão, temos aí um irmão, rimou hein, meu colega, meu afro, eu tiro no Facebook, do perfil de vocês, o que está lá no perfil, o afro é advogado aqui em Fortaleza, formado pela Unifor, o nosso colega afro, inclusive no perfil dele, só tem isso, de público, de aberto, mas, eu posso dizer que o afro, igualmente a vocês, é 10 vezes mais do que isso, 100 vezes mais do que isso, nosso colega afro, é um ser humano maravilhoso, me acompanhei aqui no Facebook, uma pessoa sensacional, conheci o afro na advocacia, como militante da OAB, em defesa da advocacia, em defesa da OAB, foi candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, acredito que por mais de uma vez, fomos candidatos juntos, eu candidato à vice-presidente em 2001, na chapa da advogada Antônia Matias, e ele candidato a presidente em outra chapa, e eu lembro até de um debate, que nós participamos na rádio AM do Povo, uma das mais ouvidas aqui no estado do Ceará, que hoje parece que é a CBN, e esse colega era candidato a presidente na época, estávamos em lados opostos, mas atacando ideias, sempre atacando ideias, respeitando as pessoas, respeitando os colegas, e o afro Lourenço é isso, é ética, decência, sapiência jurídica, o afro Lourenço é amizade, ele é tudo de bom, a exemplo da maioria absoluta dos colegas advogados e advogadas, portanto eu faço essa homenagem aqui de coração a este advogado da comunicação, meu nobre colega Afro Lourenço, em nome de quem eu saúdo a todos que estão aqui nesta lista de amigos do Facebook, a todos que não estão, mas que estão aniversariando hoje também, no Facebook, em Fortaleza, no Ceará, em todo o Brasil, Afro, feliz aniversário, meu nobre colega, um forte abraço, te admiro muito, te quero muito bem, em seguida nós temos aqui também, com a mesma importância do nosso amigo Afro, com a mesma importância e com as mesmas qualidades, o Wagner Quaresma, nós estamos lá na Quaresma, Wagner Quaresma, advogado em Fortaleza, estudou no Liceu do Ceará, estudou direito na Universidade Federal do Ceará, um abraço para o corpo docente de centro da Universidade Federal do Ceará, estudou letras e psicopedagogia na UVA, ele é matemático também, estudou administração na UVA, Universidade Federal do Ceará, ele é professor de português no centro de treinamento integrado, e esse talento todo é o Wagner Quaresma, advogado em Fortaleza, meus parabéns, sucesso, saúde, alegria e felicidades para todos, um forte abraço. E em seguida nós temos aqui uma moça, ainda bem, duas já, está aqui, a Yara, deixa eu ver aqui, agora eu estou enganado aqui, cadê a Yara, agora eu me enrolei aqui, mas eu desenrolo aqui, está aqui, a Yara Prado, está aqui, o 1 aqui ficou aqui, a Yara Prado, aqui, essa primeira aqui é a Ione, é a Ione Sena Lopes, que também está aniversariando hoje, feliz aniversário, Ione, tudo de bom, e em seguida vem aqui a Yara Prado, Yara Prado Rocha, que é advogada no Rio de Janeiro, estudou na Universidade de Gama Filho, e em seguida nós temos aqui o Daniel Quezado, aqui, Daniel Quezado, advogado em Fortaleza, estudou no colégio 7 de setembro na facete, Daniel Quezado, é sócio proprietário na banca, Quezado, advogado em focacia, Daniel Quezado, feliz aniversário, em seguida nós temos aqui, olha aqui o vídeo parabéns internacional, vídeo parabéns internacional, temos aqui a Isabel Uchoa, a Isabel Uchoa, é de Fortaleza, mora em Lisboa, estudou no colégio Alí de Saia, formada pela Unifor, feliz aniversário em Lisboa, Portugal, tudo de bom, em seguida nós temos aqui a Maria Elenilce, Maria Elenilce, Elenilce, Maria Elenilce Carrilho, que é advogada em Fortaleza, estudou na Escola Técnica Federal do Ceará, estudou direito na Unifor, bom dia Unifor, ensinando e aprendendo, estudou inglês na U.S., Duis Pequinhos, Maria Elenilce, Maria Elenilce, estudou inglês na U.S., trabalhou na Assembleia Legislativa, Maria Elenilce, feliz aniversário, muitos anos de vida para você, paz, saúde, alegria, prosperidade, e aqui nós temos agora a Ana, Ana Beatriz Antunes, de Oliveira, ela é de São São Paulo, do escritório Ferraz, advogacia, e em seguida nós temos aqui gente de Juazeiro, do Cariri, opa, opa, cadê? Tá aqui, olha aqui, do Cariri é o Luan, ele é de Juazeiro do Norte, mora em Juazeiro, feliz aniversário, Luan! E em seguida, deixa eu ver se a gente tem mais alguém, aqui tem, tem um aqui, tem um aqui, bicho, não tá querendo vir não, deixa eu fazer a câmera, pronto! Tá aqui, é o Fernando Monteiro, mora em Fortaleza, ele é de Fortaleza, estudou no Colégio Cearense do Sagrado Coração, estudou na Faculdade da Belas Artes em São Paulo, trabalha na empresa Arte, é meu amigo aqui no Facebook, Fernando Monteiro! Pessoal, muito obrigado por esta oportunidade de parabenizar a todos vocês aqui, desejo a todos paz, alegria, sucesso, saúde, felicidade, prosperidade, que Deus esteja presente na vida de vocês, sempre presente na vida de vocês, que vocês vivam mais um ano de saúde e prosperidade, agradeço pela nossa amizade aqui no Facebook, um forte abraço, tudo de bom, se gostou, dá um aviso aí que gostou, tá?